E aí, beleza? Aqui o Gifalé ou Illuminati, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez, vamos falar um pouco mais de Dragon Ball. Vamos tentar teorizar como seria possível Yantia, Tejian e Kuririn ficarem mais fortes. Bom, lembrando que essa é a minha opinião e ideia. Se acharem algo errado ou não concordarem, deixem aí educadamente nos comentários, que provavelmente eu vá ler e responder vocês. Bom, deixando claro aqui, eu irei utilizar jogos e outras mídias de Dragon Ball como exemplo para tentar deixar Yantia, Kuririn e Tejian mais fortes. Bom, aviso dado, bora para o vídeo. Bom, uma alternativa inicial seria todos irem para Namikusei. Então, nessa hipótese, apenas Carlos e Piccolo teriam morrido para Napa. Ao chegar, teriam todo o rolo da saga Frieza. E eles poderiam ficar mais fortes ao terem seu potencial desbloqueado com o Guru. Para Kuririn não teria outra diferença, tirando que na viagem, ele teria Yantia e Tejian para treinar com Willi, que eram lutadores bem mais experientes que Gohan. E então, ele poderia ter ficado mais fortes treinando com eles. Esse potencial desbloqueado também se aplica a Yantia. E acredito que Tejian tenha um potencial mais forte a ser desbloqueado, ficando apenas atrás de Gohan. Um adendo, essa parte deles desbloquear do potencial acontece no jogo Dragon Ball Super Saiyan do Anzetsu, onde se deixarmos Yantia, Kuririn e Tejian vivo, é possível levar eles para Namikusei e fazer com que os três, além de Chaos, consigam ter o seu potencial desbloqueado pelo Guru. Agora, vamos ver como individualmente eles poderiam ficar mais fortes. Em Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, Kuririn pode utilizar o Kaioken como Power Up em Super Dragon Ball Warriors. Kuririn aprende a técnica em uma história e se... Após morrer do vírus do coração, Goku, com a ajuda da vovó Uranai, retorna para ensinar a Kuririn as técnicas do Kaioken e Genki Dama, para que ele possa proteger o mundo no lugar de Goku. Bom, seguindo essa história teórica do jogo, Kuririn teria duas técnicas ótimas de Goku, o Kaioken e a Genki Dama, o que já escalona ele muito na comparação do seu canônio. Agora, vamos para o nosso deus Yantia. Em Dragon Ball Xenovus, ele possui a técnica do Kaioken, onde seu poder é dobrado, e ele fica envolto pela maura do Kaioken. Bom, nesse nosso cenário, ele poderia ter aprendido o Kaioken junto a Kuririn. Não acho que o Kaioken sozinho poderia escalar muito o Yantia, mas como previamente ele teria liberado seu potencial, isso poderia ter feito uma grande diferença, ainda mais se ele continuasse treinando por anos e anos. Por fim, nosso querido Tenshihan, que economicamente aparenta ser mais forte que Kuririn, tanto por ser um híbrido de humano, e tanto por ter aguentado segurar céu semi-perfeito na saga céu. Nesse nosso cenário, Tenshihan teria seu poder despertado, como dito anteriormente, o que deixaria ele bem mais poderoso que sua versão canônica. Também, poderíamos fazer com que ele aprendesse o Kaioken. Creio que ele se manteria mais forte que todos na teoria, mas Kuririn estaria bem perto dele, se levarmos em conta que ele teria Genkidama. Não acho que eu daria Genkidama para Yantia ou Tenshihan. Deixaria apenas com Kuririn nessa teoria. Agora, temos uma habilidade para forçar em cima dos nossos queridos humanos, a forma mística. Bom, todos sabem que o Supremo Senhor Kaiô, velho, tá por aí no mundo dos Kaiôs, e se forçarmos, poderíamos fazer com que ele faça o ritual da forma mística para os três, o que com certeza faria um estrago. Bom, usaremos o único usuário dessa forma de exemplo. Gohan tinha um potencial imenso, então, é complicado usar ele de comparação. Mas na saga Buu, ele tinha parado de treinar por anos. O outro dando uma leve treinada no mundo do Senhor Kaiô, e em seguida ativou seu potencial na forma mística. Eu não acho que os três vão ter o mesmo aumento exponencial de Gohan, mas vão ser bondosos de colocar eles como metade. Agora, com anos de treinamento, potencial liberado e Kaioken, eu ainda acredito que eles seriam próximo no máximo do Goku Super Saiyan 1 da saga Buu, o que não tem de ser muito. Com a forma mística, acho que poderiam escalar ele no máximo do Super Saiyan 1 Full Power, e se forçar bastante no Super Saiyan 2 de Goku da saga Buu. E caso, o que eu não acredito, se fosse possível usar a forma mística com Kaioken, ele seria um absurdo de força. Por fim, temos mais uma técnica para eles, a Aura of God, ou a Aura de um Deus, onde aparece no mangá de Dragon Ball Super, utilizada por Toppo. Ele atinge essa forma ao treinar para o posto de Deus da Destruição. E bom, caso Tenshihan, Yansha e Kuririn treinasse bastante com Whis, quem sabe eles conseguiriam essa forma, o que seria equivalente a um Super Saiyan Deus para eles, na minha visão. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aí, o comentário. Se inscreve se não for inscrito, e pode trazer mais vídeos de Dragon Ball. Eu estou fazendo essas teorias aqui bem doidas, eu curto fazê-las. Deixa aí uma teoria, se vocês quiserem que eu faça uma teoria aí. Eu estou com mais na mente ainda, só não sei se eu vou fazer e pá. Bom, é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho